Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? No Evangelho de hoje, Jesus se declara como a luz do mundo. São Clemente de Alexandria, comentando este Evangelho, exalta o Cristo. Salve luz verdadeira, a luz elevou-se, pois, sobre nós que estávamos mergulhados nas trevas e encerrados na sombra da morte. Luz mais pura que o sol e mais bela que esta vida, cá de baixo. Esta luz é a vida eterna e todos os que nela participam estão vivos. A noite evita a luz, escondendo-se com medo, cede lugar ao dia do Senhor. A luz que não pode ser extinta, espalhou-se por toda a terra e o ocidente juntou-se ao oriente. Isso significa a nova criação. O efeito, o sol da justiça, que ilumina todas as coisas, esplandece sobre toda a espécie humana. Exemplo de seu Pai, que faz nascer o sol sobre todos os homens e os asperge com o orvalho da verdade. Deixe seu like e se inscreva aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, compartilhe. Liturgia diária Jesus repete por sete vezes no Evangelho de João a expressão Eu Sou. Quando ele diz Eu Sou, está se referindo à experiência de Moisés na sacerdente, quando Deus o chama para salvar o seu povo, para libertar o seu povo do Egito. Moisés lhe pergunta o seu nome e o Senhor lhe diz Eu Sou aquele que Sou. Ele é a origem e o fim de todas as coisas. Todas as coisas vieram a ser por meio dEle e sem Ele nada veio a ser. O que veio a ser através dEle foi a vida e esta vida foi a luz da humanidade. Em João capítulo 8, versículos de 12 a 20, Jesus evoca a sua própria origem divina ao se apresentar como Eu Sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Devemos andar nessa luz e de maneira refletida, isto é, na medida em que refletimos Jesus em nós mesmos, também devemos ser a luz do mundo. Depois de proferir as bem-aventuranças, Jesus disse aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Devemos ser a lua para o sol de Jesus. O testemunho que Jesus apresenta de si mesmo é desafiado por alguns aliseus, porque eles dizem que não há outras testemunhas de suas palavras. Jesus contrapõe afirmando que sabe do que está falando, enquanto seus ouvintes nada sabem de suas verdadeiras origens. Para eles, é o filho de um carpinteiro de Nazaré. Eles estão olhando apenas para a sua humanidade e, ao contrário do que vem, Jesus não está sozinho. Há uma testemunha para apoiá-lo, que é o seu próprio pai. Partindo da perspectiva meramente humana, perguntam-lhe, Onde está o teu pai? Jesus respondeu, Vós não conheceis nem a mim, nem o meu pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu pai. Ele reflete-nos o pai. Quem o vê, vê o pai. Quem reconhece Jesus o pai, não tem dificuldades em reconhecer a sua origem divina. Ele e o pai são um. Vamos sentar? Rezemos com a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Pai, olha por aqueles que me deste, por quem derramei meu sangue. Pai, cobre-os com teu carinho e proteção e livra-os do maligno. Pai, não deixe que nenhum dos teus se percam. Por eles minha vida entreguei. Pai, consagra-os na verdade. Tua palavra é verdade. Que sejam um como nós somos um. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.